E galera do Vultos e Lendas, beleza? Então galera, o vídeo aí hoje é um agradecimento aí a cada um aí que contribuiu aí pro canal ter chegado aos 5 mil inscritos aí, beleza? Valeu demais aí, muito obrigado por tudo aí e prestigiou o nosso conteúdo aí E deu uma força aí, só tenho que agradecer aí, não foi fácil, né? Ter chegado a 5 mil inscritos, que eu não pensava que eu ia conseguir chegar a 5 mil inscritos, mas eu consegui chegar graças a vocês aí E prestigiou aí, que se inscreveu em nosso canal aí, que tá fortalecendo Vou falar pra vocês, não é fácil, né? Ter chegado aqui, já pensei em parar de fazer esse conteúdo várias vezes Mas eu penso em parar e eu vou continuar, né? Porque a gente, eu gosto de fazer E a gente faz o canal, né? No intuito de produzir vídeos, não de parar Então, também tentando aí, tô aí tentando fazer os vídeos, não é fácil, tá fazendo esse conteúdo Não é para dar a noite, ainda mais sozinho Mas eu vou lá, filmo as aventuras aí pra vocês aí E muito obrigado por tudo aí, como tá... Correndo atrás, talvez a gente consiga chegar aos 6 mil inscritos, beleza, galera? Valeu demais aí, é um vídeo curto mesmo, vídeo rápido, só de agradecimento aí pro YouTube aí E logo, logo daqui a uns dias eu vou estar postando vídeo aí, nas minhas aventuras aí com o K2, beleza? Nós usamos aqui o K2, os nossos vídeos, pra ver se detecta alguma presença, de alguma energia E muito obrigado a você que gosta, que prestigia, que gosta do nosso conteúdo Valeu demais, obrigado aí pro tudo Todo mundo aí do Brasil aí, que fortalece aí Galera do Marroco, tem galera da Indonésia Muito obrigado mesmo por tudo aí Valeu demais Só tenho que agradecer aí, galera da Malásia também Se não me engano Prestigiando nosso conteúdo aí E vários outros países aí, beleza? Muito obrigado por tudo Valeu demais E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo